Ao avante, mas estava muito fora ali o Coresma. Coresma a matar! E gol! Gritem comigo para tudo o Coresma! Ricardo Coresma! Abre o marcador do estádio do Coresma! E parece-se uma vénia! Que grande! Que grande gol! Ricardo Coresma é o quinto pela seleção nacional. É magia no estádio do Coresma esta noite, frente à Noruega. O Coresma traz aqui o elemento de imprevisibilidade. Ele estava muito fora da posição, devia estar mais dentro da área, mas não. Veio à procura da ponta esquerda. Acaba por recolher a bola que sobra do cruzamento feito por Cédric na direita, porque ninguém lá chegou. E aqui agora vem para dentro, corta para dentro e aproveita o pé direito para meter a bola em ar junto ao posto mais distante. Acaba por trazer, repito, a tal imprevisibilidade. Porque, a partir desse lado, um dos dois avançados, quando há cruzamento para a área tem que estar na área. Não estava e acaba por recolher benefícios disso mesmo. Duas situações na esquerda, uma da direita, foram os momentos de ignição para o público. Estava até aqui muito conservador, digamos assim. Ricardo Coresma e a magia. Nada como isso para fazer mexer o público do Dragão. Estava com muita dificuldade em acompanhar aquele pique de King. José Fonte cerrou os dentes, não conseguiu. Mas intervenção preciosíssima de António Lopes a responder bem assim. A escolha de Fernando Santos será o primeiro lance em vários internos. Foi de muito longe que Coresma marcou aos 13 minutos também, não passando o final da primeira parte. Estamos a recuperar o livro de Ricardo Coresma, completamente controlado por Einstein. Foi dele o grande momento desta primeira parte. Bate Rafael Guerreiro. É o segundo gol pela seleção nacional. Já tinha marcado frente à Argentina num jogo particular. Volta a carimbar o nome no lote de goleadores da equipa portuguesa. É o segundo de Rafael Guerreiro. Muito bem batido este livro. A bola a tocar no posto. Praticamente sem pontos de futebol. Vai para onde tinha que ir. Quando a bola bate ali mesmo no posto, é mesmo lá no desempenho esquerdo da baliza da Noruega. Execução exemplar de Rafael Guerreiro. A trazer alguma coisa ao jogo. Eu senti algumas dificuldades do ponto de vista defensivo. Mas, quando uma equipa tem um esquerdinho capaz de fazer isto, também tenho o dever de o aproveitar. Não são muitos, mas são bons. Dois remates certeiros, dois golpes de arte e um dos principais artistas. Um dos primeiros a ser. João Mário avança a seleção de Portugal. Agora por Cédric Soares. Envolve a João Mário. Sai o conhecimento de pão, a terceira gol. Aí está. Grita e comigo porque é. Uma aura diferente. Aqui está a ponta final da jogada. O passo de Cédric para o João Mário. O cruzamento para o interior da área. A movimentação do avançado que é este a ficar na cara do guarda-pente. É João Mário que sai. Grande trabalho de Cédric. Também de João Mário. E depois a finalização de Eber. A parceira ali, sozinho, vai conseguir aumentar a vantagem para Portugal. Na altura em que há.